Boa noite. Durante cinco anos ele escapou da cadeia. João Pereira de Carvalho, Pernambuco, matou a mulher e o porteiro do prédio onde viviam no Recife. Fugiu sem deixar pistas, até que na semana passada, linha direta mostrou os assassinatos. E doze horas depois, um telespectador o denunciou. Era o fim da impunidade de João Pereira de Carvalho. Ele foi localizado e preso em Curitiba, no Paraná, onde estava escondido. A prisão dele, você vai ver daqui a pouco. Vamos agora ao primeiro caso de hoje. Boa noite. Aos sete anos ele surpreendia a todos com uma frase. Eu quero ser bandido. Aos sete anos de idade. Uma das poucas pessoas que olhavam com desconfiança aquele garoto, era uma professora primária. Os dois voltariam a se encontrar onze anos depois. De pé, seu Walter. Pegou e falou pra minha senhora dona Maria, um dia eu vou ser marginal e a senhora vai ver. Onze anos depois, sete de abril de noventa e oito. Os dois se reencontram. No dia seguinte, a professora Beatriz Junqueira Santos, de 31 anos, é achada no matagal perto da represa Billings, em São Paulo. Está morta. Com um tiro na cabeça. Walter Aguiar Camacho, agora com 18 anos, é o assassino. Ele tinha cumprido a promessa. Transformar-se num bandido. Horas depois de matar a professora, ele ainda atropelou uma criança. Estava num carro roubado. Walter. Era um dos alunos da professora Beatriz, na cidade paulista de Jacareí, a duas horas da capital. As cenas que vocês vão ver agora, são simulações feitas por atores. Meu filho, não faz isso. Qual o seu nome? Walter. Ela tinha medo mesmo, porque ele era perigoso. Foi aluno dela no segundo ano, porque o olhar dele é frio, é gelado. Desde pequenininha, ela já falava nisso. Quando ele entrou na primeira série, ela sempre comentou, esse menino tem o olhar de uma pessoa má. É uma coisa incrível que até hoje, até hoje não entra na minha cabeça o porquê. Principalmente desse rapaz. Ela tinha pânico. Ela tinha muito medo dele. E não só ela, os professores, todo mundo lá. Ele não tem o que perder, ele é uma coisa fora de sério mesmo. Beatriz não tinha medo. Ela enfrentava os alunos mais rebeldes em qualquer situação. Muitos até marginais gostavam dela, porque ela os tratava com bastante calma, paciência. E a gente nunca podia imaginar que pudesse acontecer alguma coisa, né? Beatriz sempre quis ser professora. A paixão pelo ensino começou nos tempos de menina. Essa história de professora, eu tenho a impressão que puxou com a mãe, né? Eu era professora e quem sabe se influiu. Não sei. Ela fez o magistério, a gente notava que ela fez porque gostava realmente. Não que ela fez isso assim forçado. Tanto é que ela se formou e no primeiro ano, depois de formada, ela se formou em dezembro. Logo em abril, março, fim de março, abril, ela já começou a alicionar e só parou mesmo no dia da morte, né? A Beatriz morreu indo trabalhar. A Beatriz era uma pessoa muito, muito, muito bacana. Memória, sinceramente, não desfazendo os que estão aqui na escola. A Beatriz hoje que foi a pessoa mais meiga que durante esses 15 anos que eu estou aqui passou por aqui. Era muito, era muito... Eu, sinceramente, não tenho nem como dizer a meiguice dessa menina. Aos 9 anos, Walter começa a revelar um temperamento ainda mais agressivo. Bate nos colegas e desafia os professores. Em 6 de agosto de 1990, a ficha escolar de Walter registra. O aluno tem comportamento dificílimo. A mãe já foi informada várias vezes. Já pedimos. Como professores, não resolvemos mais o problema do aluno. Ele se nega a fazer lições. Agrediu a professora. Agrediu vários colegas fisicamente e ameaça todos que vão dialogar com ele. Come todas as borrachas que pega. Esconde o material. Não copia as lições dadas em classe. Não atende a pedido de silêncio. Enfim, não respeita ninguém. Ô, dona Maria! Bom dia! Eu vou ser marginão! E a senhora vai vir! Eu falava, Walter, tenta mudar o seu jeito. Você é muito rebelde, menino. Ninguém aguenta você. E daí ele pegou e falou pra minha senhora, dona Maria. Um dia eu vou ser marginal. E a senhora vai vir. Aos 11 anos, Walter para de estudar. Fica pelas ruas do bairro. E muitas vezes à toa na porta da escola. Ele acabou abandonando a escola. Ele viu que aqui não era o lugar dele. Não dava mais pra ele estudar aqui. Mas não que ele tivesse sido rejeitado na escola. Ele nunca foi impedido de entrar na escola. Walter está cada vez mais distante da vida normal de um menino da idade dele. De vez em quando, Walter aparece no colégio. Mas não é para estudar. A professora ainda sente medo do ex-aluno. Pouco tempo atrás, vamos dizer, uns 4 anos atrás, ela viu o Walter na escola. O Walter é português, né? E ela comentou. Esse menino está na escola. Eu tenho medo dele. Tenho medo do olhar dele. Sempre que ela comentava alguma coisa sobre o Walter, era assim. Gente, eu ouvi dizer que o Walter está por aqui no bairro. E ela tinha pavor dele. Era a única pessoa que ela tinha medo. Ela tinha pavor dele. Quando eu se acordava essa tarde. Não, meu amigo. A pusa aqui é o quê? O Walter vai pagar, meu amigo. Não, procuro. Não, procuro. Não, procuro. Não, procuro. Não, procuro. Não, procuro. Ele não consegue fugir com o dinheiro e é preso por assalto à mão armada, aos 17 anos de idade. A solução encontrada pelo juizado de menores para conter a violência de Walter é mandá-lo para o mundo ainda mais violento da Febem. Na Febem, Walter conhece seu novo parceiro de crime, um adolescente apelidado de Xuxa. Xuxa vai estar ao lado de Walter na hora do assassinato da professora Beatriz. Eu não fico aqui de jeito nenhum. Também não. Como é que é teu nome? Eu sou o Xuxa. Todo mundo me chama de português. Enquanto Walter sobrevive no inferno da Febem, a professora Beatriz é promovida a vice-diretora da escola. Para ela, falta realizar um outro sonho. Olha, o nosso sonho era ter um filho. Nosso maior sonho, principalmente dela, foi o único sonho, vamos dizer, a única vontade que ela teve que não foi realizada. Não foi possível. Nós fizemos inseminação artificial pouco antes dela morrer. Se tivesse dado certo, ela estaria grávida quando morreu. Então, hoje a gente pensa. Ainda bem que não deu certo, né? Melhor assim. Eu acho que era por Deus isso, né? Para não deixar mais ninguém sofrendo. 24 de março de 98, duas semanas antes do crime, Walter foge da Febem, fica três dias na casa dos pais e depois volta para o mundo do crime. E o Valtinho, o Walter Camacho, já era conhecido nos meios policiais. Era assaltante de ônibus. Indivíduo perigoso. Eu estava aqui embaixo, no pátio, de repente eu viajo os dois aqui no pátio. Falei, Walter, o que você está fazendo aqui? Daí eu falei, você não estava na Febem? Daí eu disse, a Dom Maria, eu estava. Eu falei, eu estava, mas eu saí, foi uma saída forçada. Tá vendo? Quer dizer que você fugiu? Deve ser, por aí. Daí ele falou, sabe, a Dom Maria, eu vou ficar quietinha, eu vou me comportar. Eu falei, ô, Walter, mas você, pô, você fugiu da Febem, agora você vem entrar aqui dentro da escola. Até aí a gente não sabia que o parceiro dele também tinha fugido, né? Desde o início, Beatriz parece pressentir o que vai acontecer. Daí eu saí, Dom Maria, se o senhor imaginasse o pânico que eu tenho desse rapaz, eu falei, eu sei, Beatriz, agora se você quiser, eu tiro ele daqui. Eu peço por ele se retirar. De vez em quando, Walter aparece no colégio, mas não é para estudar. A professora ainda sente medo do ex-aluno. O terror está dentro da escola, né? A violência. Antes não havia violência, não. A professora era muito respeitável. Um dia antes do crime, Beatriz enfrenta um problema na escola, que pode ser a explicação para a sua morte. Na segunda-feira, ela comentou comigo que tinha uma menina na escola passando droga para as coleguinhas. Algumas mães, três mães, foram conversar com ela. E disseram, olha, tal menina está oferecendo droga para minhas filhas. Ela comentou, olha, eu não estou sabendo, nunca teve problema de droga aqui dentro da escola. Crack, já nem é maconha mais, meu Deus do céu, estão partindo. Aí ela falou assim, para a senhora ver. Daí o que a minha esposa fez, ela chamou a mãe da menina. Falou assim, ah, nós vamos transferir daqui para o Rio, vai morar com a minha mãe. E ela ainda fez olhando direitinho os vestes dela, assim, com o cotovelo, né, em cima da mesa. Falou assim, graças a Deus, tudo resolvido. A mãe de Beatriz estava enganada. Na manhã do dia do crime, 7 de abril de 98, Beatriz tem uma surpresa desagradável ao chegar na escola. Os professores lá recebem muito bilhete, sabe? É só chamar a atenção de um aluno, com o aluno revido, então manda bilhete. Ela me disse o seguinte antes, a menina me mandou um bilhete dizendo, você vai se... A origem do bilhete nunca seria esclarecida. Beatriz esquece da ameaça. Ela está satisfeita por ter resolvido o problema do Crack, com a transferência da aluna para o Rio de Janeiro. Ela me disse, hoje vou resolver um grande problema na escola, que a mãe da menina vai lá novamente para pegar a transferência da garota. Eu disse para ela, põe bastante cuidado, mas não adiantou. Boa noite, professora. Fica quietinha que a gente vai dar uma volta, tá bom? O menino veio todo trêmulo porque ele estava nervoso, porque ele vinha empurrando ela dentro do carro, né? De Jacarei a São Bernardo são 100 quilômetros de medo e de angústia para a professora Beatriz. O ex-aluno Walter é agora quem dá as ordens. Eu tenho certeza que dentro do carro, ela pensou, a dona Maria, que é esperta, a dona Maria vai dar um jeito de me encontrar. Eu tenho certeza que ela pensou isso, porque tudo, ela era tão apegada, que tudo ela vinha comigo, tudo. E não tem, eu não pude fazer nada por ela. Não consegui fazer nada. É duro, é duro para a gente que... Que é uma dor, acho que nunca vai acabar. É muito triste. Segundo o depoimento de Cláudio dos Santos, do Xuxa à polícia, Beatriz tentou acalmar os dois durante toda a viagem. Pode seguir que, quando chegar eu te aviso. Agora vai, sai com esse carro, vai. Se a pessoa que ela não passou na viagem, que a cara ia a São Bernardo, à noite, nos momentos de angústia, não podia ter coisa mais horrível. Podiam até sofrer um acidente, se estivessem correndo muito com o carro. Então a gente vê que o tempo todo, ela procurou mantê-los calmo. Mas, pelo jeito, não adiantou, né? Nada resolveu. Fugou o pneu! O que se sabe sobre os últimos momentos de vida de Beatriz foi revelado por Xuxa no dia da reconstituição do crime feita pela polícia. Antes de nós matar a vítima, ela ainda ajudou a nós a abrir o capô, que o capô do ano estava difícil de abrir. Então, acredito que até ali ela achava que ia ser abandonada, mas nunca que ia ser vítima de um homicídio tão brutal. Em São Bernardo do Campo, Walter e Xuxa trocam o pneu do carro. Em Jacareí, A notícia do sequestro de Beatriz mobiliza a polícia, os amigos e a família. Foi solicitado, inclusive, um helicóptero da Polícia Civil do Depatre para que fossem efetivadas buscas nas mediações. 15, 20 minutos depois, eu recebi uma ligação aqui em casa dizendo que ela tinha sido levada. Encontrei meu marido descendo a escada e já, assim, pela aparência dele, ele estava já transtornado, né? Aí eu... Ele falou assim, ah, você não está sabendo a notícia? Eu disse, ah, que notícia? Aí ele falou assim, a Beatriz... Eu sumi, foi sumir o carro com a Beatriz e tudo. Mas eu coloquei a esperança que ela voltasse, que alguém tomasse o carro dela, mas quando chegasse 9 horas da noite, ela retornasse em casa, né? Em casa, a mãe e os amigos vivem uma noite de orações na esperança de que Beatriz esteja viva. Mas aí eu pensei, eles querem o carro, com certeza, para fugir. E vão abandonar ela em algum estrago, em algum lugar. Mas aí, quando foi chegando a madrugada de quarta-feira, eu achei que o tempo já estava muito longo, senão ela já tinha dado um alô, né? Quando era 8 horas da noite, uma professora telefona para mim. Você não está sabendo de nada? Naquele momento, eu sabia que às vezes não voltaria mais. Mas as horas passavam. A angústia foi aumentando. Às vezes mais. 10 horas, 11 horas, meia-noite. Quando nós estávamos vindo na Anchieta, ela só ficava brincando, me mata, me mata. E quando ela parou aqui, viu que o negócio é sério, ela chegou nisso e falou, Walter, é a hora, né? Daqui a pouco, em linha direta. Walter cumpre a promessa. É o fim da professora. Eu só queria estar junto dela naquele momento. E também, o universitário que usa um porte de arma, como se fosse uma licença para matar. E também, já está preso o homem que matou a mulher e o porteiro do prédio onde viviam no Recife. Caso mostrado semana passada, em linha direta. Daqui a pouco. Abertura 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 Aí, depois, ele chamou ela, levou ela ali e deu na nuca. Fizeram com que a vítima caminhasse por este caminho aqui, na beira da mata. Então, logo, a vítima começou o seu caminho, o assassino pegou a arma e deu um tiro contra a nuca da vítima. E ela caiu de bruxos contra a mata. Eu dei um tipo de uma escopeta assim, uma espingada de cano cerrado. O corpo de Beatriz já está abandonado no Matagal. No dia seguinte, Walter e Xuxa passeiam tranquilamente por São Bernardo. Com o carro roubado, eles atropelam uma menina de quatro anos. Este novo crime acaba levando a polícia a reconhecê-los, também como os autores da morte da professora. Não! E no momento do acidente, uma das testemunhas teria reconhecido o Xuxa, que é o Claudio Gomes dos Santos. Ali, os populares comentaram que o Xuxa estaria acompanhado de um indivíduo de Jacareí. Valter e Cláudio dos Santos, o Xuxa, seriam presos numa praça em São Bernardo do Campo, três dias depois do crime. É, mano, eu não fiz nada, eu sou inocente, meu irmão. Ao ser preso, Valter disse que matou Beatriz porque ela o expulsou da escola em 92. É mentira. Na ficha escolar, não aparece nenhuma expulsão. Ele abandonou os estudos. No dia seguinte ao crime, a notícia da descoberta do corpo da professora abala a cidade. Entre as joias que ela usava no dia do sequestro, um anel com o nome gravado. Assim que a família viu o anel, há triste certeza. Restava o reconhecimento do corpo. Era mesmo de Beatriz. Policiais de São Bernardo localizaram os dois, conhecidos como Xuxa e Português, na favela Nova Petrópolis. Segundo a polícia, ambos confessaram o crime. Um deles é menor de idade e os dois teriam passagem pela FEBEM. Na escola, as aulas foram suspensas. As professoras passaram o dia esperando notícias. No final da tarde, veio a informação que ninguém queria ter. Foi ele que matou. Mas se eu tivesse matado, eu também assumia do mesmo jeito, porque eu sou um sujeito homem, certo? Está repetido? Poucura. Hã? Poucura. A população fez fila na entrada do velório. Algumas alunas passaram mal. No cortejo para o cemitério, a mãe e o marido não quiseram sair de perto do caixão. Atrás, seguiam as alunas com flores brancas, a cor da paz, que a cidade já não tem. Não é porque ela foi enterrada que parou aqui, não. Justiça. Beatriz, vai para a mão, você! A repórter disse que foi encontrado um corpo com as características da professora Beatriz, com o anel escrito Beatriz. Aí eu desmaralei. Aí, como se o céu tivesse caído em cima de mim. Eu só queria estar junto dela naquele momento. Um desespero. Tão grande a vontade era de morrer junto. Por muito tempo, fiquei com essa vontade. Até hoje está. O que mais dói, né, porque, afinal de contas, um aluno de primeiro ano, o professor pega nas mãos para ensinar a escrever. Né? E as mãos que ele pegou para ensinar a escrever, ele usou para acabar com ela, né? Ela sentia um vazio. Muito grande. Eu pedi a morrer no lugar dele. Como era menor de idade, Xuxa não pôde ser responsabilizado pelo crime. E foi internado mais uma vez na FEBEM. Walter Aguiar Camacho, que ainda menino dizia que se transformaria num bandido, confessou o assassinato da professora. Mas ficou pouco tempo preso. Ele fugiu da cadeia de São Bernardo do Campo, em setembro deste ano. De madrugada, através de um túnel aí que eles escavaram, cinco ainda continuam foragidos. E um, inclusive, um deles é o Camacho. Sentiu revolta. O que que um indivíduo desse vai fazer aí fora? O que que pode acontecer? Vai matar mais alguém por aí. Eu sei o que é pegar na mão de um aluno pra ensiná-lo a escrever o A, E, I ou U. Sabe? O que é dedicar todo um carinho pra uma criança. Então, quando aconteceu isso, que eu vi que era ele, eu, meu Deus, é que mundo nós estamos? Eu me lembro da minha professora até hoje, da minha primeira professora. E assim como várias outras pessoas se lembram, então a gente olha e começa a pensar, e agora, daqui pra frente? Eu sou dividida no meio, uma parte morta e uma parte viva, que é dos filhos que ficaram. Se eu tivesse chance de estar com ela, não, eu não falaria nada. Apenas abraçaria muito forte. que ela ia saber tudo o que eu estou sentindo. Com certeza. A avó é dia muito grande. Não tem como perdoar nunca mesmo. Eu tenho pena dele, porque pra mim, ela não morreu, ela viveu, ela está viva. Quem morreu foi ele, pra sempre. que maldade que ela fez pra merecer isso, cumpridora dos seus deveres, boa filha, boa esposa, boa irmã. Se você tem alguma informação que possa levar a Walter Aguiar Camacho, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 5479040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Paulo Henrique Chocarello, um universitário e corretor de imóveis de Curitiba, apaixonado por revólveres e pistolas automáticas, tinha a fama de arrogante e estourado, mas era um cidadão livre, que não devia nada à justiça até o dia 25 de maio de 95. Mas o que você disse, moleque? Eu não disse nada, o que você disse, moleque? Eu não disse nada. Neste dia, ele transformou o porte de arma em licença para matar. A vítima foi Luiz Otávio Leal, de apenas 15 anos de idade. Luiz Otávio trabalhava como contínuo na faculdade Tuiuti, em Curitiba, onde um dia esperava se formar médico. Morreu com um tiro na cabeça, o que estava por perto, quando Paulo Henrique, bêbado e drogado, fez uma barbeiragem ao manobrar o carro. Luiz Otávio não teve tempo de tentar se defender. E Paulo Henrique, depois de matar, teve tempo de se desesperar. A arma que tanto amava começava a arruinar a sua vida. A arma que tanto amava Um cara que vivia mesmo idolatrando armas, munições, e que gostava de dizer sobre isso. Ele andava com a arma na cintura, né? Ele tinha tipo uma prochetinha pra arma, né? Todo mundo fala que ele ia com um revólver dentro da sala de arma. Além disso, ele tinha problemas de querer dar uma de valentão com todo mundo. Ele tinha no carro dele um adesivo de uma arma de fogo, uma pistola. O porte de arma, lamentavelmente, é comum. As pessoas andam armadas e elas vão a festas, não é só ele que anda armado. Paulo Henrique fez tudo que a lei manda para ter o porte de armas. Conseguiu o documento na Polícia Civil do Paraná, dizendo que por estudar à noite, precisava de uma arma para se defender. No momento que ele tirou esse porte de arma, ele já adquiriu uma arma. Três semanas antes do crime, Paulo Henrique recebe o revólver Rossi calibre .38 que tinha encomendado. Essa arma que você adquiriu? É, essa aqui. Paulo Henrique cumpriu o que a lei manda para tirar o porte de arma. A questão é que nenhuma autoridade investigou, com rigor, que tipo de rapaz ele era. Agressivo e valentão. Ele estava realmente fora de si, as testemunhas dizem isso, e que era uma pessoa extremamente inconsequente e, digamos assim, sem nenhuma inibição moral. Qual o fato concreto que aponta o que ele foi visto no governo, que ele tenha usado a arma para intimidar alguém, intimidar alguém dentro de uma sala de aula? Era um dos mais conhecidos da faculdade, fazia folia, festa. Todo mundo achava que ele era meio louco. Não era um drogadito, não era um alcoólatra, muito pelo contrário, era um arrimo de família. Era o primeiro namorado, né? Lógico, tinha as crises, tinha... Ele tinha, assim, um temperamento mais forte, assim, do que o meu. Eu sempre fui muito calma, ele já era meio nervoso. Luiz Otávio não andava armado, mas era muito bom lutador. Gostava de full contact, uma dessas lutas de pura pancadaria. Prática que se revelou inútil diante do revólver de Paulo Henrique. Se eu não me engano, ele foi o campeão gaúcho de full contact. Ele era bom mesmo, sabe? E acho que se ele tivesse reagido, acho que até o revólver dele tinha tirado, né? Apesar de bom lutador, Luiz Otávio não era brigão. No conjunto Oswaldo Cruz, onde morava, era pacato, extremamente prestativo. Menino dóce, sempre sorridente, muito alegre. Religioso, ele me acompanhava, inclusive, nas novenas que eu ia. Ah, ele era um menino muito simpático, não tinha quem não gostasse, né? Seis meses antes do crime, a simpatia de Luiz Otávio faz com que ele consiga trabalhar como contínuo na faculdade de Tuiuti. Luiz Otávio tem dois motivos para conseguir um emprego. Ajudar financeiramente a mãe e protegê-la. Ela estudava na faculdade no turno da noite. Eu cursava pedagogia na época e ele me acompanhava. Ele ia todas as noites para a faculdade comigo, para que eu não voltasse sozinha. A gente precisava de dois adolescentes que colaborassem com o DCE e recebessem um salário por isso, para tirar os xerox, para agilizar as questões dos estudantes. Foi ali que a gente começou a trabalhar junto. Ele trabalhava no período da noite e eu no período da manhã. Ele trabalhava ali já sonhando um dia fazer a universidade. 1995. Paulo Henrique Tiocarello passa no vestibular de comunicação social da faculdade Tuiuti. Ele vai frequentar as aulas do turno da noite, sempre acompanhado de algo mais, além dos cadernos e livros. Luiz Otávio e Paulo Henrique não se conhecem, apesar de frequentarem a faculdade toda noite. Os dois só vão se cruzar, porque Luiz Otávio é convidado para ajudar na festa dos caloros, do curso de comunicação. Paulo Henrique é um dos caloros da lista da festa preparada pelo presidente do DCE, Arno Júnior. O local escolhido para a festa é a Chácara Mãe Dolores, em São José dos Pinhais, a 25 quilômetros de Curitiba. Essa festa foi a primeira festa do ano, dessa universidade, né? Então, a primeira vez que ele saiu, assim, do convívio familiar foi essa. Vamos, filho, está na hora! Sábado, 25 de março de 95, na manhã do dia do crime, Luiz Otávio não parece muito entusiasmado com a ideia de trabalhar no churrasco dos caloros da faculdade. Ele até relutou um pouquinho, não queria ir e tal, achou que talvez não fosse se sentir bem, estudantes mais velhos que ele, né? Mais do que falta de entusiasmo, Luiz Otávio parece ter um pressentimento de que algo de errado vai acontecer. O futuro assassino, Paulo Henrique, parece fascinado com seu novo brinquedo. Luiz Otávio, a vítima, decide ir para a festa onde vai morrer. Primeiro, Luiz Otávio esquece o casaco e deixa o amigo Jacques esperando no porto do ônibus. Depois, ele estava bastante preocupado. Na noite anterior, ele disse que viu o depósito de bebidas que tinha para a festa, que tinha muita tequila e tal. Ele falou, só tem bebida forte. Luiz Otávio sai de novo, mas percebe que está esquecendo a barraca de Campin. Ele voltou três vezes, inclusive, para casa. Uma hora, ele esqueceu a jaqueta, outra hora da barraca, outra hora ele resolveu levar maçãs. Maçã para churrasco. Tchau, mãe. Tchau. A gente tinha ido até para posar no local, né? E eu e o Luiz Otávio tinha levado barraca, cobertor, tudo isso. O último contato que eu tive com ele foi na hora que ele saiu para a festa. Do outro lado da cidade de Curitiba, num bairro de classe média alta, Paulo Henrique também se prepara para o churrasco. Paulo Henrique não se esquece de levar a arma que comprou duas semanas antes. E eu acho que não é natural, né? Para uma pessoa ver que o namorado anda com a arma, né? No vidro do carro, a marca registrada de Paulo Henrique. Um adesivo com a frase, eu sou o melhor, eu uso uma arma. Nunca vi esse adesivo no carro, o cara foi periciado. Eu sou bom, eu sou bandido, ele estava se denunciando. A seguir, na festa de confraternização, álcool, drogas e sangue. O que é que tu disse, o cara não disse nada! Você vai ver também, a prisão do homem que trocou o amor por uma fúria assassina. Caso mostrado semana passada em linha direta, daqui a pouco. Luiz Otávio e o amigo Jaques chegam ao churrasco. A festa está animada, mas eles se sentem deslocados porque não conhecem quase ninguém. Mais de 70 estudantes estão na chácara. E a euforia não é apenas por causa da bebida e da música. Ele estava meio triste, não sei se ele se arrependeu de ir, né? Mas não estava muito legal, o clima assim não estava muito bom, não. Tinha gente tomando chope, tinha carne, tinha uns jogando truco, mas tinha alguns que estavam cheirando cocaína, fumando maconha, isso eu vi, né? Alguns, como Paulo Henrique e Tiocarello, parecem estar buscando as emoções mais fortes. Achavam que ele era muito pirado, louco, porque ele fumava demais, sabe? Ia em festa e se drogava. Oh, 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 olha lá isso, eu queria dizer o seguinte, aí, essa festa está muito louca! E até eu consigo marcar bem nele porque os estudantes colocaram um microfone lá, sabe? E daí cada um ia lá e se apresentava, né? Eu queria dizer que o meu nome é Paulo Henrique! Fiquei sozinha num canto e ele ficou com a turma dele lá da faculdade, estava lá, ele já tinha a turma dele, né? Luiz Otávio e Jaques vão para a porta da chácara esperar a primeira carona. Na mesma hora, Roberta, a namorada de Paulo Henrique, pede para ir embora. Eu era mais nova, assim, tinha que estar em casa cedo e nós estávamos indo embora, quando aconteceu. Eu que estava querendo ir embora, ele ia me deixar em casa, né? Ia dar carona para duas meninas também, que moravam lá perto da região e ia me deixar em casa. Faltam poucos minutos para Paulo Henrique e Luiz Otávio ficarem frente a frente pela primeira e última vez. Paulo Henrique parece não ter a menor condição de dirigir. Dava para ver que ele estava drogado e alcoolizado também. O delegado pediu ao IML um exame e esse exame foi feito e acusou presença de psicoestimulantes e psicodepressivos no sangue coletado, na urina coletada, afinal, no material coletado de Paulo. Daí foi que nós vimos o Monza do Paulo Henrique subindo de ré na rampa ali e saiu subindo em cima dos canteiros. A roda do carro na valeta é o início de tudo. Um comentário bobo de Luiz Otávio faz Paulo Henrique perder totalmente o controle. Que cara barbeiro, cara. Olha só. Eu estava assim distraída, estava mexendo no som do carro e não ouvia a voz do menino, assim, não lembro. Só lembro mesmo dessa situação, mesmo que foi muito rápido. Ele veio correndo no caminho, quando ele estava correndo, ele já puxou, abriu a jaqueta dele, assim, puxou um revólver, né? E na hora que eu vi que ele puxou o revólver, eu bati no ombro do Luiz Otávio. Corre, né? Falou o quê? O que que tu falou, hein, moleque? Corre, cara, corre. O que que tu disse, moleque? Eu não disse nada, cara. O que que tu disse, hein, cara? Eu não disse nada, cara. O que que tu disse, moleque? O cara não disse nada. O que que você disse, moleque? O que você disse, moleque? O cara não disse nada. O que você disse, hein? O cara não disse nada. O advogado de Paulo Henrique disse que o comentário de Luiz Otávio, na verdade, foi mais agressivo. Mas a própria namorada de Paulo Henrique, na época, nega a versão do advogado. Houve uma ofensa à namorada, né? Porque era a noiva, inclusive, dele, a Roberta, né? Ela falou o que ela viu no momento. Então, o depoimento dela tem grande valia e a defesa vai usar isso aí. Que o Luiz Otávio mexeu comigo, que falou que aquelas palavras que estão lá, que isso não corresponde com a realidade. Isso foi imposto pelo advogado da defesa. A bala penetra a poucos centímetros da orelha direita de Luiz Otávio. Luiz Otávio está morrendo com um tiro na cabeça. Começa o desespero de Paulo Henrique. Eu só ouvi ele gritando, ele mesmo se perguntando o que ele tinha feito. Porque eu falei com ele. Depois, eu não sei, eu automaticamente falei com ele lá, olha o que você fez, né? Mas eu fui socorrer o menino. Daí, na hora que ele atirou depois, ele parou para pensar e se arrependeu. No entanto, ele se jogou em cima do menino, sabe? O menino caiu no chão, ele se jogou em cima do menino e começou a pedir perdão para o pai dele. Ele falou, perdoa meu pai, me perdoa, por favor. E chorava e gritava isso. Ai, meu pai, me ajuda! Acorda! Aí pegou e começou a fazer respiração boca a boca no Otávio. Começou a ver se ele tinha pulso, né? Aí eu falei, ó, se não adianta agora, o que você fez já, né? Eu já vi o menino caído, né? Praticamente não estava morto ainda. Porque na hora que eu peguei o menino, o menino estava respirando ainda. O desespero e o remorso de Paulo Henrique chegam ao limite máximo. No próximo bloco. Ele matou meu filho como se mata um passarinho. O Paulo é um rapaz muito bom. Olha, eu não sei qual o conceito que a defesa tem de menino bom. As minhas lágrimas secaram. E também, preso no Paraná, o homem que matou no Recife e era procurado há cinco anos. Caso mostrado semana passada aqui, em Linha Direta. Daqui a pouco. Paulo Henrique aponta para a própria cabeça a arma que acaba de mudar radicalmente a vida dele. Colocou o revólver na cabeça e falou que ia se matar. Alguém escondeu a arma, alguém levou ele embora. Isso foi uma coisa que me revoltou. Luiz Otávio chega morto ao pronto-socorro do Cajuru em Curitiba. Quando a polícia vai até a chácara da festa, Paulo Henrique já está longe da cena do crime. E do risco de ser preso em flagrante. O advogado de defesa de Paulo Henrique insiste em que ele foi agredido e atirou em legítima defesa. As testemunhas negaram esta versão. E a justiça decretou a prisão de Paulo Henrique pelo assassinato de Luiz Otávio. Ele disse que o menino veio agredir ele e ele para se defender fez aquilo. Não, não é verdade. O menino não fez nada. Se ele em 14 dias que tinha uma arma na mão e já matou meu filho, imagine, eu acho assim que essa impunidade é um exemplo, sabe, dentro da nossa sociedade. Que você mata e não acontece mais nada. É evidente que o Paulo é um rapaz muito bom. É um menino que sempre teve uma vida pregressa de ótima conduta. Olha, eu não sei qual o conceito que a defesa tem de menino bom. Meninos bons não deflagram tiros em outras pessoas, quanto mais assim de maneira despropositada, gratuita, e com a arma encostada na cabeça da pessoa. Quem viu fui eu, né? Então, tudo que eu estou falando é verdade. E acho que quem não viu não devia falar nada, né? Eu tive que consultar o oftalmologista porque as minhas lágrimas secaram, porque eu não sabia que isso ia acontecer. E eu tive que colocar lágrimas artificiais nos meus olhos. Ele matou meu filho como se mata um passarinho. E eu nunca deixaria um filho meu sacrificar um passarinho. Então, eu acho que não tem, sabe? Não existe nada que eu possa dizer para ele. Eu espero que ele pague, que a lei se cumpra. Que a polícia consiga prendê-lo, né? Que ele responda pelo seu ato, porque enquanto ele estiver preso, é uma afronta menos para a sociedade. Isso não vai devolver a vida para uma filha. Dois dias depois do crime, livre da ameaça de uma prisão em flagrante, Paulo Henrique prestou depoimento à polícia. Quando a prisão preventiva foi decretada, em 20 de abril de 1995, ele já estava foragindo. Se você tem alguma informação que possa levar a Paulo Henrique, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.